Eu quero ter uma boa alegria de um Brasil Eu quero ter uma boa alegria de um Brasil Eu quero ter uma boa alegria de um Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Eu quero ter uma boa alegria de um Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Eu quero ter uma boa alegria de um Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Eu quero ter uma boa alegria de um Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Falam muito mal, o governo, o governo, o governo, o governo, nós queremos para que a direita formasse da vida, o mundo desse problema é cuidado, mas não é imaginário, então tem que dizer que estamos aqui no Brasil, tudo bem, e vamos lá, vamos continuar na luta, vamos fugir. Eu sou o governo, boa tarde, principalmente, e companheiras e companheiras, sobre a legislação da maconha, há uma opressão em cima dela, então essa opressão é temos que quebrar, e maconheiro, não maconheiro, você é um bom maconheiro, maconheiro. E em cima dela Um que há sobre a legalização É um oprimido Pra caralho, velho Então, se o maconheiro fumar maconha Se faz mal, por que eu não conheço Nenhuma pessoa que passou mal Fumando maconha Então é interessante A gente discutir essa questão Então estamos aqui também A prática não tem soma a luta Prevido a isso O preconceito é raiva E a desigualdade A franja Então, pessoal, é isso aí, pessoal Vem por que você acha E a franja são os braços Valeu Oi, oi, a franja Dá um réu, é isso aí Ei, ei Não, não, não Não, não, não Não, não, não